Fala galera, beleza? Vamos falar aqui hoje sobre imagens com direitos autorais e espero que eu consiga gravar aqui pra vocês, porque como vocês podem ouvir, não sei se dá pra pegar aqui mas tem música de fundo, tem gente trabalhando, fazendo obra aqui perto de casa então eu vou fazer o que eu puder aqui pra não interferir pra vocês aqui no áudio esses barulhos de fora, tá bom? Então galera, eu postei uns dias atrás lá no meu Instagram, nos stories e também aqui na comunidade do YouTube referente às leis de direitos autorais e também de imagem o pessoal perguntou, ficou um pouco encucado com isso aí teve gente que até ficou preocupada, falou assim que não ia pegar mais qualquer imagem pra desenhar calma tá? Não é nada assim que você tem que ficar se preocupando ah, vou pegar uma imagem, ela vai ter direitos autorais, vai ter direitos de imagem o fotógrafo vai me processar, não tá? Pode ficar tranquilo que eu vou explicar alguns contextos aqui que isso pode acontecer e até mesmo alguns coisinhos que eu andei pesquisando na internet que eu vou deixar passando aqui na tela pra vocês e vou explicando ao longo do vídeo pra elucidar essa questão né, que não é todo qualquer imagem que vai ter direitos autorais ou direitos de imagem, tá bom? Primeira coisa galera, quando a gente pesquisa por imagens na internet eu particularmente gosto muito do Pinterest que é como se fosse um banco de imagem aberto só que em um aplicativo, só que tem um porém o Pinterest tem várias imagens que perfis pegam talvez até em sites baixam aquela imagem, colocam no seu perfil do Pinterest e divulgam aquilo tem desenho que eu fiz que eu peguei no Pinterest a imagem e fui desenhar depois de um certo tempo eu descobri que aquela imagem era de um fotógrafo e mesmo não tendo pego aquela imagem ali no site do fotógrafo eu pensei assim, pô, será que vai me dar alguma dor de cabeça? por quê? algum perfil do Pinterest, alguma pessoa que eu não sei quem que era na época pegou aquela imagem, achou legal e postou lá né só que tem um porém galera quando você pesquisa imagens no Google, o Google não faz um filtro especificamente para imagens sem direitos autorais não, tá? você pode até colocar lá, retratos em preto e branco sem direitos autorais pode ser que caiam várias imagens, mas pode ser também que caia alguma imagem específica que está vinculada a um site de fotógrafo ou de algum detentor de direitos autorais dessa imagem, dessa fotografia então, vamos aqui por partes, tá? e também para ninguém ficar cismado com o que eu estou falando aqui porque isso é muito relativo dificilmente você vai sofrer um direito autoral para estar fazendo um desenho a partir de uma foto ah Jada, como é que eu faço para saber então cara, se essa foto, se essa imagem realmente tem direitos autorais ou não se você porventura clicou numa fotografia que ela redirecionou você para um site e nesse site você vê que é de um fotógrafo com nome profissional, etc, com os dados dele evita pegar esse tipo de imagem, tá? a não ser que você entre em contato com ele por um e-mail ou pelo Instagram troca uma ideia com ele, fala que você quer desenhar que está divulgando o nome dele está dando os créditos para o fotógrafo marcando o arroba dele ali no seu perfil, etc, tá? já é uma forma, já é uma maneira de você dar os créditos aí para o artista evitar uma dor de cabeça e direitos autorais logicamente que você vai estar pedindo para ele você vai estar solicitando permissão para poder fazer o desenho a partir daquela foto mas mesmo assim pode ser que tenha algum fotógrafo aí ou algum detentor de direito autoral de imagem que não vai deixar você desenhar aquela fotografia, tá? outra coisa também que é bem fácil você saber se aquela imagem tem direito autoral ou não são marcas d'água geralmente os fotógrafos colocam nessas imagens que tem nos sites dele ali nas fotografias de demonstração marca d'água, ou seja, um logo dele várias e várias vezes repetidas para que outras pessoas não consigam utilizar a gente que faz desenhar isso sabe que a marca d'água ali dependendo da situação não vai influenciar quase que nada para a gente porque a marca d'água ela é meio que transparente, né? é MPNG então assim, para você reutilizar essa imagem em uma campanha em um marketing, uma propaganda não tem como, né? você teria que comprar a foto, né? se for de algum profissional se você entendeu que aquilo ali já tem uma detenção de direito autoral espero que vocês tenham entendido o que eu expliquei aqui qualquer dúvida deixa nos comentários, tá bom? agora vamos para um outro contexto aqui para um outro tipo de situação vamos supor que você escolheu uma fotografia de um Pinterest aí você pegou, fez todo o desenho e tal e depois você percebeu que você clicando naquela foto ela redirecionava para um site de um fotógrafo com certeza absoluta que aquela imagem não é a imagem com melhor qualidade, tá? deve ser a imagem que o próprio fotógrafo disponibilizou no site dele que é uma imagem que, vamos dizer assim, que ela está em linha aberta que não está em alta qualidade até porque se fosse em alta qualidade com certeza ela estaria com marca d'água estaria de alguma maneira trancada ali no site dele que você não poderia baixar ou teria que fazer um print de tela ou pode ser que a pessoa que postou no Pinterest fez um print de tela mas também pode ser o próprio fotógrafo que criou para ele uma conta no Pinterest ele salvou esse pin, né? essa imagem dele da foto para poder divulgar o seu trabalho, tá? mas geralmente essas imagens do Pinterest não estarão com qualidade alta por exemplo, imagens de 10, 15, 20 megas, né? ou até mesmo 2, 3 megas geralmente são imagens abaixo disso aí e quando você dá sorte daquela imagem que está com alta definição, né? em HD você clica na imagem e ela vai redirecionar você para um site aí sim, né? você tem que analisar se esse site aí tem o direito de imagem ou se cita alguma coisa sobre isso todo cuidado é pouco mas geralmente para quem desenha, tá? como a gente, assim, faz desenhar lista desenhar artístico essas imagens, assim, de fotógrafos não vão dar dor de cabeça pelo contrário e se caso der, também você troca uma ideia com ele dá os créditos para ele ali, coloca o arroba dele na rede social por exemplo, muitos de nós aqui salvamos imagens do Pinterest em forma de coleção para desenhar depois no meu caso eu tenho várias imagens também exclusivas para os alunos dos cursos não necessariamente toda e qualquer imagem vai ter direito autoral de um fotógrafo, tá? mas quando que a gente pode desenhar a imagem ali sem preocupação alguma? se você pegou a foto de uma celebridade de uma pessoa pública, etc geralmente não vai ter direito autoral a não ser que essa foto esteja dentro de um site específico aí sim pode ser que aquela imagem tenha direito autoral deixa eu citar um exemplo meu aqui eu já me deparei com vários perfis no Instagram com imagens sensacionais no entanto, essas pessoas fotografadas não são pessoas conhecidas ou seja, pessoas que estão na mídia nessas personalidades famosas e o que é legal você fazer? além de pedir permissão ali para a pessoa que fotografou é legal também você saber da pessoa fotografada se ela tem interesse ali ou se ela quer se ela deseja aparecer e ser exposta, vamos dizer assim no seu perfil de desenho por quê? uma coisa é a pessoa que foi fotografada em um ensaio aparecer no perfil do profissional fotógrafo outra coisa ela aparecer o perfil diferente daquele da fotografia um perfil de desenho ser compartilhada ser repostada, etc então tudo isso que eu falei aqui a gente pode envolver ali como se fosse num todo para explicar esse contexto para vocês para não haver dores de cabeça qualquer dúvida pergunta aqui para mim que se eu souber que estiver dentro do meu conhecimento eu posso responder para vocês e se eu não souber eu posso indicar alguma matéria algum tipo de notícia a isso aí que vocês têm dúvida e teve gente também que me perguntou assim Jade, compensa comprar a imagem do fotógrafo? na minha opinião se você curtiu muito aquela foto você deseja a melhor qualidade possível daquela imagem vale a pena sim até porque você vai estar também valorizando incentivando o trabalho do profissional fotógrafo no entanto na minha opinião tem muitas imagens e milhões de imagens bem legais para você desenhar como eu já expliquei no Pinterest dentro de outros sites então só se você realmente quiser algo muito específico só se você quer muito aquela foto que compensa você comprar pode acontecer com certeza de algum fotógrafo não te permitir desenhar aquela imagem que ele fotografou que ele captou a não ser que você pague e além do Google e do Pinterest você tem vários outros sites e bancos de imagens legais para você poder baixar as suas fotos em altíssima resolução exemplo o Pixabay que é um aplicativo e também é um site ou Pixels que também é um aplicativo e é um site além de muitos outros que você pode estar baixando sua referência em altíssima resolução para fazer o seu desenho mas mesmo assim galera é muito difícil na minha opinião você ter algum tipo de dor de cabeça processual com isso por exemplo o fotógrafo não gostou que você fez o desenho vai abrir um processo contra você no máximo que vai acontecer Felipe Oventura ele pedir para você dar os créditos da foto para ele tipo marcando a roupa dele no seu Instagram nos seus perfis de redes sociais daí por diante deixa eu entrar agora em um outro assunto também que tem a ver com arte no entanto voltado para a tatuagem que foi uma questão que aconteceu um tempo atrás que ocorreu com um rapaz que tatuou uma foto que ele pegou na internet no entanto ele deu azar que essa fotografia ela era de um menino cujo a mãe não gostou de ver a foto dele tatuada no corpo de uma pessoa qualquer era uma pessoa desconhecida se eu encontrar a fonte original dessa matéria vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo agora minha opinião o que aconteceu pode ser que essa foto já fosse uma foto um pouco mais famosa mais conhecida muito por conta da qualidade da imagem de toda a parte da captação do momento etc mas também por conta talvez do nome do fotógrafo ou de outros fatores e aí o que pode ter ocorrido a pessoa gostou daquela imagem resolveu tatuar aquela imagem em seu corpo o tatuador divulgou aquilo aquilo foi sendo compartilhado viralizando até que chegou na mãe desse menino pelo que eu andei pesquisando deu bastante dor de cabeça para quem foi tatuado e também para o tatuador isso aí acarreta processo de direito autoral de direito de imagem dentre outras questões também que eu não vou entrar no mérito porque não faz parte do meu conhecimento mas quem quiser ler vou deixar para vocês aqui o link da matéria original com a fonte oficial para quem quiser ver esse assunto que na minha opinião é algo muito isolado mas que também tem que ter um pouco de cautela quando for escolher referência para tatuagem porque você marcou aquilo na sua pele já era para sempre nunca mais vai sair mas assim galera essa questão da tatuagem que para mim na minha opinião é algo muito isolado muito específico difícil de acontecer tá quase impossível que infelizmente alguém aí foi contemplado dando esse azar pode acontecer fazer o que então se você é tatuador ou está pensando em começar na tatuagem toma esse cuidado quando for escolher fotografia ou quando o seu cliente for escolher alguma imagem na internet para poder tatuar e para quem é claro é desenhista é mais fácil se você porventura teve dor de cabeça com algum desenho com direito autoral é só você tirar a imagem do seu desenho na internet para não ter dor de cabeça futuros ou se acaso você também conseguir pode combinar com o detentor do direito autoral da imagem da foto ou com o próprio fotógrafo e de poder postar sua imagem do seu desenho e divulgando o perfil dele dando os créditos tá bom então eu espero que vocês tenham entendido e compreendido todo esse contexto dessas situações que eu expliquei aqui referente a direito de imagem e direito autoral tanto do profissional fotógrafo quanto também da pessoa fotografada tá bom e qualquer dúvida qualquer pergunta deixa aqui nos comentários eu pretendo fazer a parte 2 desse vídeo aqui que será voltada para o profissional para o artista que trabalha com desenho sob encomenda como você deve se portar ali em uma negociação de uma encomenda em uma parte de orçamento e também essa questão voltada para o direito de imagem no caso ali para você desenhista né questão de postagem etc então não perca esse vídeo tá então se você não tiver inscrito aqui no canal já se inscreve e ativa o sino para receber todas as notificações de novos vídeos e o principal deixa o seu like e o seu joinha para me dar essa força aqui nos vídeos do canal beleza um abração espero você na parte 2 desse vídeo conto com você valeu até mais falou tchau tchau